Hoje vamos falar sobre a personagem bíblica Jezabel. Qual era o problema de Jezabel? Talvez você já tenha ouvido falar que o problema dela era porque ela se pintava. Aliás, essa tem sido uma interpretação errada. Pode associar seu nome à maquiagem, únias pintadas ou qualquer, assim que adereça os femininos. A Bíblia vai nos dizer em 2 Reis 9, 30, que ela pinta seus olhos. Isso é um evento no final da sua vida. Então, nós não podemos associar isso a ela. Então, qual seria o problema de Jezabel? Jezabel é um exemplo que nós não devemos seguir. O seu problema era seu caráter, a sua idolatria e a sua maldade. O que podemos observar em sua vida? Afinal de contas, quem era Jezabel? Era uma princesa sidônia que casou com Acabe, rei de Israel. Uma mulher cruel e maquiavélica. Jezabel era idólatra. 1 Reis, capítulo 16, dos versos 29 ao 33. Vai nos dar a informação sobre ela, que ela era adoradora de Baal. Baal era o deus dos cananeus. Um deus que pedia nos seus cultos orgias e até sacrifícios humanos. 1 Reis 18, 19 vai nos dizer que Jezabel sustentava 450 profetas de Baal. E eles frequentavam sua mesa, eles comiam com ela. Ou seja, esses profetas, esses falsos profetas, eram seus amigos, eram seus conselheiros. Essa mulher não adorava ao Deus verdadeiro. Ela tinha compromisso com a impureza, com a idolatria. A Bíblia também vai nos dizer em 1 Reis, capítulo 18, versos 13, que Jezabel perseguia os profetas de Deus. Ela perseguia, ela não queria ouvir a voz de Deus. Ela preferia ouvir os falsos profetas, que profetizavam o que ela queria, do que ouvir as verdades de Deus. Porque, queridas, as verdades de Deus geralmente são duras aos nossos ouvidos. 1 Reis, capítulo 21, dos versos 1 ao 16, vai nos contar a história de Nabote. Quem era Nabote? Ele tinha uma vinha ao lado do palácio. E Acabe, o esposo de Jezabel, desejou a vinha de Nabote. E Nabote não queria vender. E nós vamos ver o desenrolar da história, como Jezabel tomou a frente e ela manipulou e levantou um falso contra este homem inocente, apenas para dar a vinha para seu marido. Jezabel não me diz esforços para ter os seus desejos atendidos. Esse episódio nos revela uma mulher mentirosa, calculista e insubmissa. Outra coisa também, Jezabel destruiu o seu lar. 1 Reis 21, 24, diz o seguinte, Quem morrer de Acabe, na cidade, os cães o comerão. Isso foi uma profecia contra a casa de Acabe, logo após Jezabel tramar contra a vida de Nabote. Outro texto vai dizer, Ninguém ouve como Acabe, que os vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel o instigava. Os seus filhos, infelizmente, seguiram o seu exemplo. Acasias, o seu filho mais velho, foi um adorador devoto de Baal. Atalia, sua filha, foi uma assassina. Jorão foi um rei corrupto e cruel. 2 Reis 9, 30 e 37, narra seu fim triste, onde ela é devorada pelos cães. A vida de Jezabel, ela nos ensina algumas lições. Primeiro, o problema da mulher não é a maquiagem, mas é um coração impuro. Outra coisa, o que plantamos, colhemos. Outro ponto, os ídolos desse mundo são mentirosos e nocivos. Muitas vezes, a idolatria a eles nos custará um preço muito alto. Aprenda com esse fim trágico de Jezabel. Não seja uma idólatra. Não adore aos deuses desse século. Adore ao único Deus, ao Deus verdadeiro, que deu o seu filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Se inscreva no nosso canal, se você gostou, curta, compartilhe, ative o sininho e que você possa receber mais postagens nossas e que Deus possa nos abençoar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho